Entro na mente Percebi que teu jogo é um pouco diferente Por dentro é demônio, mas tem cara de inocente Não vejo mais nada quando tu tá na minha frente Bateu, bateu Fogo na marihuana, esse pique que ela desce Hoje a noite te chama, vou te dar o que tu merece Se faz de santa, faz grito na sua testa Quem de nós se apaixona, tu gosta é porque eu não presta Mas sem querer ser chato Se teu cabelo não bate na bunda, deixa que eu bato Eu não sou teu marido, nem teu namorado Eu não vou te dar flor e só vou te pegar bolado Hoje um dia eu te magoar, não fica com raiva de mim Se eu mostrar meu piolado, não me alence Dependente do que aconteça, eu tô aqui Se quiser sentar, você já sabe aonde vim Então tô travando a pica Toma, toma, toma Morena, brinca de mim ou deixa Seja bem-vinda Pode fazer o que quiser fazer A linha da finesse Foracão de salto alto, me diz como te esquece Minha cama fala mais alto, faço o que você pede Por isso eu pago mais caro e foda-se a internet Eles não sabem o que paga A linha da finesse Pelada puxa um cigarro, sei que tu me conhece Meu mundo é bem bagunçado, faço o que você pede Sabendo que o preço é alto Mas se tu completar Vai ter que ficar de lado, my baby Se quiser sentar, você já sabe aonde vim Então tô travando a pica Foracão de salto alto, me diz como te esquece Minha cama fala mais alto, faço o que você pede Por isso eu pago mais caro e foda-se a internet Eles não sabem o que paga A linha da finesse A linha da finesse I didn't come to you and I